É tarde. Vamos descansar porque amanhã temos que levantar a cena. A gente vai embora sem saber como foi a cirurgia do seu Nelson. Ai, Juliana, lembra que falaram que poderia levar um tempão? A Tomásia tem razão. Podem ir embora e eu aviso assim que tiver notícias. Então deixa um abraço pra senhorita Nick. Adriana, você vai com a gente? Não, não, Tomás, eu quero ficar com a Nick. Eu quero estar aqui quando o médico der notícias. Vá com Deus, tá? Eu estou com o carro do senhor Aníbal. Levo vocês pra casa. Obrigada, Salviano. Ai, que bom, porque essa hora não tem ônibus. Ir a pé não é muito seguro, não é mesmo? Até logo. Com licença. O número que você ligou está desligado ou fora da área de serviço. Escuta, Guzmão. Não acha que a cirurgia está demorando demais? O problema é que a bala acertou uma veia. Adriana, eu vou até a capela. Ah, eu vou com você. Vai? Vou, vamos, vamos. Alguma novidade? Ainda não, nada. Doutor. Tudo saiu como esperávamos. Seu pai resistiu à cirurgia. Ai, Ju. Reconstruímos a veia. Eu tive que realizar um bypass na perna direita, que é uma espécie de ponte pra fazer o sangue e irrigar adequadamente a extremidade. Então, meu pai, ele está fora de perigo? É muito cedo pra dizer. O seu pai está muito fraco. Ainda temos que esperar a evolução do paciente pra saber se dá pra salvar a terra. Mas ele está lutando pela vida. Doutor, eu quero ver ele, nem que seja por um momento, tá? Por favor. Por favor, por favor. Eu também imploro, doutor. Eu preciso ver o Nelson. Eu sou a mãe da filha dele. Por favor. O estado dele é delicado. Ele tem que ficar na terapia intensiva até a segunda ordem. Eu vou informando sobre a evolução. Mas ele vai ficar bem, não vai? O meu amorzinho vai ficar bem, não vai? Senhora, existe o risco de que o bypass não funcione. Como ele perdeu uma grande quantidade de sangue, a circulação ficou interrompida do joelho até o pé. E nesse caso, teríamos que amputar a perna. Não. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. 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 Não, não. Não era só o que me faltava. Ter que cuidar de um imbecil com uma perna de pau. Obrigado. De nada. Eu sou o doutor Vicente, seu médico. O seu nome parece ser familiar, mas não. Não acho que não. Como se sente? Ah, cansado, atordoado, com sono. eu estou sentindo a minha perna direita dormente. Nós realizamos um bypass porque uma bala rompeu a veia safena. Como controlaram a hemorragia e aplicando o torniquete, o senhor chegou com vida no hospital. não lembro de nada, doutor. Mas obrigado por me operar. Quando eu vou ter alta? senhor Nelson, eu peço que escute com calma o que eu vou falar. O que você quer dizer com isso, doutor? Temos que esperar um tempo para saber se o bypass restabeleceu a circulação sanguínea adequadamente. Caso contrário, existe a possibilidade de termos que amputar a sua perna. Como é, doutor? Eu posso perder a minha perna. Não, não, não pode ser. Não, não pode ser. Não, não, não pode ser. Não! Não! Me escuta, eu não quero ficar aleijado. Salva a minha perna, por favor, doutor. Por favor, senhor Nelson, procure se acalmar. Não tire conclusões precipitadas. Não minta, doutor. Por que me salvou? Como eu vou viver sem uma perna? Antes de ser uma aleijada, eu preferia mil vezes morrer na mesa de operação. Papai! Papai, não fala isso. Por favor. É um verdadeiro milagre você ter sobrevivido. Eu te amo e preciso de você vivo. Não, não, não. Senhor Nelson, por favor, fique calmo. Como eu expliquei, vamos torcer para que a evolução do seu organismo seja positiva. Além disso, na pior das hipóteses, o senhor não vai deixar de andar porque tem a opção de utilizar uma prótese. Eu sei, doutor, mas eu não vou conseguir suportar. Papai, eu estou com você. E garanto que você vai superar isso. O importante é que você viva, papai, porque você é muito importante. Vamos administrar o sedativo para ele descansar e depois conversamos com mais calma. Eu não quero calma antes. Papai. Eu não quero nada. Papai, fique calmo. Papai, por favor, escuta o doutor. O repouso é vital para que seu organismo evolua de maneira satisfatória. Nós fizemos tudo o que podíamos fazer. Agora o senhor tem que fazer a sua parte. Para que, doutor? Para depois de me dizer que eu perdi a minha perna e que eu vou ser um homem mutilado? Papai, por favor, não diz isso. Você tem que ter pé, papai. Não, não. Você tem que ter esperança. Não, não. Papai, eu te amo muito. E aconteça o que acontecer, eu não vou te deixar sozinho. Obrigado pelas palavras, Nick. Você disse que o Guzmão que fez o tourniquete? Foi sim. Quando a gente encontrou você caído na rua, eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Mas ele na mesma hora viu que você estava ferido e que estava perdendo sangue e agiu muito rápido. Papai, percebe que agora você está devendo um favor para esse homem que você odeia? Então, é graças a ele que eu não estou morto. Espero que isso serva para você mudar a opinião que tem sobre ele. Diga para ele que eu quero vê-lo. Claro. Claro, mas, bom, ele só vai poder vir aqui quando eu sair do trabalho. Porque apesar de você e o vovô terem feito de tudo para ele não ser contratado em lugar nenhum, o Guzmãozinho conseguiu um bom emprego. Papai, toma um pouquinho de suco de maçã. Não tenho vontade de nada, nem de viver. Não, 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 não. Por favor, por favor, é sério. Não pode deixar a tristeza tomar conta de você. Promete para mim, papai. Papai. Amorzinho. Já cheguei aqui para cuidar de você. E eu só espero que hoje você não queira me expulsar como ontem. Não. Se a sua companhia faz bem para o meu pai, vai em frente. Papai, se precisar de mim, eu estou na sala de espera. Qualquer coisa, manda a enfermeira me chamar. Te amo muito, papi. Fica bem, tá? Ai, amorzinho, graças a Deus, você está bem. Você não pode imaginar as horas de sofrimento que eu passei. Kendra. Não fala nada. Eu vim aqui para cuidar de você e para te mimar para você se recuperar. Eu estava muito chateada porque você duvidou da sua paternidade, mas... Agora está precisando de mim. Eu te amo. E eu juro pelo que é mais sagrado que ela é minha filha. Em que ela carrega o seu sangue. Daqui a uns dias vai sair o resultado do exame de DNA. Agora? Você me deixa ficar perto de você? Eu achei que você fosse morrer. Foi horrível. Eu... Eu te amo, Nelson. Eu te amo e eu vou provar isso a cada instante. Duvido que continue ao meu lado quando souber que eu vou perder a minha perna. Você ouviu? Eu vou ser um aleijado para o resto da vida. Não vai dizer nada? Eu já sabia. Mas isso não importa. Porque eu te amo. Tanto. Ou mais do que antes. Eu vou ter a oportunidade de mostrar que por você eu sou capaz de qualquer sacrifício. Meu amor por você é incondicional.